Olá pessoal, sou Fábio Fortes, produtor do Niterói em Cena e vim aqui tirar algumas dúvidas principais sobre o edital do 11º Niterói em Cena. Esse ano nós vamos ter duas mostras principais no festival. A primeira, mostra competitiva de cenas curtas. Nela vocês vão concorrer a prêmios, melhor ator, melhor atriz, primeiro, segundo, terceiro lugar e, além disso, a todas as outras promissões do festival. A segunda mostra que vai acontecer no festival é a mostra não competitiva de teatro. Essa mostra vai ser dividida de duas formas, espetáculos de rua e espetáculos para o palco. As peças do palco vão se apresentar no Teatro Popular Oscar Niemeyer e as peças de ruas vão ser apresentadas pela cidade, nas praças e ruas. Então vocês podem escrever as suas peças para palco e para teatro de rua nessa mostra. As peças podem ser adultas e infantil. A curadoria vai decidir, junto com a produção do festival, qual dessas peças vão integrar a mostra não competitiva. Além disso, esse ano nós temos uma novidade principal. Nós vamos ter o alojamento, a hospedagem para os grupos de fora, de fora do estado, de fora do município. Vocês vão poder estar em Niterói e nós vamos ter a casa do festival, que é uma casa onde acontecem debates, palestras, festas, para receber as pessoas de outros estados. Logicamente, além de tudo isso, vamos manter as oficinas, os debates ao final de cada peça, os debates após as cenas curtas. Vai ser muito bacana e a gente espera vocês. As inscrições vão até o dia 19 de julho pelo site www.niteróiencena.com.br. Muito obrigado e espero vocês. Obrigado.